Mas o Santana foi a pessoa responsável pela minha chegada aqui. Você tá brincando, cara. É. Pois em 1974, eu estava pela Irã do Tatiaia de Belo Horizonte fazendo a Copa do Mundo da Alemanha. E num jogo Brasil e Camarões, se eu não estiver enganado, o Santana chegou até mim num intervalo do jogo e falou que você não tinha interesse de vir pro Rio Grande do Sul. Sabe que nas Copas do Mundo os poupitos são todos juntos, né? Claro, claro. Fica tudo embolado, fica tudo abraçado. E a Itatiaia é muito amiga da Gaúcha, ao menos quando eu estava lá. A Itatiaia é a dona do Campinho Belo Horizonte. Uma das grandes rádios do Brasil. Sem dúvida. E aí ele apontou o Nelson, que estava num canto lá da cabine. O Nelson! Sesteroski! O Nelson! Falou, aquele senhor lá é a dona da rádio. Ele mandou perguntar se você tem interesse em ir pro Rio Grande do Sul. Aí quando eu voltei da Copa do Mundo, já estava na recepção da Itatiaia, uma passagem da Cruzeiro do Sul pra mim vir a Porto Alegre. Tchau!